Aquele sol tão lindo que brilhava em meu caminho Hoje já não brilha mais, é só escuridão Até minha alegria hoje é uma coisa perdida O que é que eu faço pra sair dessa situação? Perdi o gosto pela vida, nem durmo direito Só trago no peito o machucado coração Se eu pudesse me transformar num pássaro e voar Eu ia hoje, Jéssica, em sua direção Jéssica, onde você está? Jéssica, me dê a sua mão Jéssica, eu vou te encontrar Em qualquer lugar Jéssica, você é minha princesinha Jéssica, eu vou te encontrar Jéssica, onde você está? Jéssica, me dê a sua mão Jéssica, eu vou te encontrar Jéssica, eu vou te encontrar Em qualquer lugar Jéssica, onde você está? Jéssica, me dê a sua mão Jéssica, eu vou te encontrar Jéssica, eu vou te encontrar Jéssica, onde você está? Jéssica, onde você está? Jéssica, me dê a sua mão Jéssica, eu vou te encontrar 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 Jéssica, eu vou te encontrar